Música Olha o toque na frente, Henrique tem condição legal, o goleiro está fora do gol, o Novo Horizontino vai fazer o primeiro, vai entrar com bola em tudo, bonito! Música Aí João Lucas, Bracena, Fabiano, errou, olha a marcação, vem um chute, bateu para o gol ali o Henrique Roberto Música 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 Mas quem recebeu foi o Mina, Fabiano, Henrique Roberto. No jogo seguir, chega para tirar o Henrique Coca-Ponte do Jefferson. A risca vai ajudar aí o Bandeira. Aí a cobrança é do Dudu. Joga essa bola para o Dracena, vai lá em cima, chegou para cortar o Henrique Roberto. Viva. Ricardinho não teve domínio, chega Henrique Roberto, põe para frente. E agora é demais aqui. E agora é demais. 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 E agora é demais.